E aí pessoal, tranquilo? Então bora pra mais um vídeo no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço meu estrogonofe de frango pessoal Então você que gosta desse tipo de vídeo de receitinha, já deixa aquele like pra fortalecer Se ainda não for inscrito, vem fazer parte da família.com Katia Freitas, inscreva-se no canal e bora pro passo a passo Então pessoal, aqui nós temos temperos, né? Eu tenho uma cebola cortada, eu tenho aqui tomate, tenho cheiro verde que é o coentro mais salsa, né? E tenho um caldo de galinha, ok? Aí pessoal, os temperos são sempre a gosto Aqui nós temos azeitonas, milho em lata, nós temos uma caixa de creme de leite e aqui o frango cortado, lavado e já temperado Aqui na panela pessoal, eu coloquei óleo, alho, cebola e já começo a dar uma fritadinha, né? Uma selada aqui no filé de frango, cortado em cubinhos, né? E os temperos sempre a gosto, tá pessoal? Eu coloquei colorau, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo Lembrando que os temperos são sempre a gosto, né? Vocês podem utilizar os mesmos temperos que eu estou utilizando aqui Ou podem estar acrescentando, por exemplo, pimenta do reino Tem muitos temperos que eu deixo de usar, né? Por causa aqui da minha filha, né? Quando uso é bem pouquinho Então, olha, estou selando, misturando aqui bem Em seguida eu vou fechar a panela e deixar ele cozinhar um pouco, né? O frango vai estar criando aí a própria água, tá? Ele vai estar soltando aqui a água dele próprio Não precisa, por enquanto, acrescentar água nenhuma, tá? Então, pessoal, enquanto estou selando aqui o frango, ó Já vou pôr a tampa, tá? Na panela E aproveito pra agradecer a todos que estão chegando, né? Sejam todos bem-vindos Quem já é de casa, seja sempre bem-vindo Aproveita também pra pedir aí a sua inscrição Você que está sempre aqui no canal Ou que está aqui pela primeira vez, né? Que ainda não é inscrito no canal AjudeFamilia.com, Katia Freitas Nós estamos rumo a 5K E estamos no dezembro todo dia Estou postando vídeo diariamente Sempre às 9 da manhã Agora, pessoal, olha Eu vou estar acrescentando aqui os temperos Que são cebola, tomate, né? O cheiro verde, tá, pessoal? Se tiver aí também pimentão Pode estar acrescentando aí pimentão Tudo a gosto, ok? Então vamos dar aquela mexidinha E continuar aqui deixando aqui o frango cozinhar Então, pessoal, voltando aqui, né? É o dezembro todo dia Eu sei que é difícil, né? Estar acompanhando diariamente os nossos vídeos Mas escolhe aí algum vídeo, né? Durante a semana que você goste Nós temos aqui receitinhas como essa Temos muitos outros vídeos Que vocês estarão vendo lá na nossa playlist, tá bom? Então escolhe aí um do seu agrado, né? Nós temos vlogs Nós temos vídeos de rotina de dona de casa E muito mais Então escolha um do seu agrado Pra estar aqui prestigiando o meu trabalho E desde já agradeço Agora, pessoal, eu estou aqui acrescentando Um cubo de galinha, né? E eu piquei ele, tá bom, pessoal? Que é pra ter um cozimento melhor Pra espalhar bem, né? Aqui no frango Então, olha, a gente mistura Mais uma vez eu vou deixar aqui Cozinhando aqui o frango Agora, pessoal, eu vou estar acrescentando a água Lembrando que a água é sempre aos pouquinhos Não precisa encharcar, né? O frango de água Então coloca um pouquinho da água Mistura, deixa cozinhar Porque daí vai formando aquele fundinho, né? Na panela Que faz ficar muito saboroso aí o seu estrogonofe Agora, pessoal, eu estou acrescentando Molho de tomate Agora eu vou acrescentar as azeitonas aqui Essas azeitonas têm caroço, tá, pessoal? Se tiver aí sem caroço, melhor, né? Eu coloquei elas inteiras mesmo Vou acrescentar também o milho, né? O milho em lata É o que eu não utilizei aqui, pessoal Que eu estou sem ervilha, né? Que também fica muito bom Já o champignon, né? Que é muito utilizado No verdadeiro estrogonofe, né? Eu confesso que eu não sou chegada não, tá, pessoal? Por isso também, né? Eu não faço questão de colocar aí champignon Mas pra quem gosta, né, pessoal? Pode estar acrescentando também champignon Aí, pessoal, tampa na panela mais uma vez Pra pegar o sabor, pra ficar bem apurado, tá? E vou estar voltando aqui, ó Já voltei com vocês Colocando creme de leite Uma caixinha, né, pessoal? Se vocês quiserem aí Bem cremoso Acrescente duas caixas ao invés de uma Mas essa porção aqui Essa quantidade Deu muito bem Ficou bem cremosinho, né? Utilizando apenas uma caixinha mesmo E daí eu vou fechar novamente a panela Deixar pegar mais o sabor E volto com vocês Com ele já finalizado Olha só, pessoal Passei pra essa travessa Nosso estrogonofe de frango, ó Bem cremoso De comer orando, pessoal Daí eu fiz esse prato aqui, ó Ilustrativo, né? Com arroz branco Batata palha E folhas de alface Gente, deixem aí nos comentários, né? Se vocês gostam de estrogonofe de frango Ou qual é o seu preferido aí Ok? Então, pessoal Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus E Beijos Tchau 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 Tchau